Pode ver, grande parte dos que me esperam lá é garotada, 16, 17 anos. O que o UOL fez ontem? Já que você é da Folha, né? O UOL fez ontem? Botou um pedaço de um vídeo dizendo que eu vou acabar com os jogos videogames. Canalice! O UOL, mais um órgão canalha, quer dizer, como tantos que temos aqui no Brasil. Então, o UOL botou o videogame tem que ser coibido e o Bolsonaro, pra ganhar a tipatia da garotada, que eu vou proibir o videogame no Brasil. Imprensa canalha como é a regra da imprensa brasileira.